Oi, oi meninas e meninos! Comecei o vídeo assim de Anabelle, a gente tá terminando aqui a produção. A Kenny aqui, fazendo a make assim, fazendo o meu cabelo. Agora, o Lu tá ali também pra fazer o vídeo, ó, o fundo preto. Aí eu vou fazer a Anabelle e a Valac, né, que é a freira. Daqui a pouco tem a segunda parte. Aí eu vou gravar pra vocês fazendo a produção da Valac, porque a Anabelle eu esqueci. Olha só. Eu ia gravar? Esqueci, então eu vou fazer agora as fotos e o vídeo mostrar pra vocês, tá? As duas produção de Halloween. Ó, gente, que coisa tá mostrando. Ó, gente, estamos começando a Valac aqui, que é a freira. Vou mostrar pra vocês algumas etapas. Minha bateria tá acabando, mas o que eu consegui mostrar, eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a primeira etapa, que é uma massinha, depois tem no nariz também. Aí eu mostro pra vocês. Aqui, gente, ó, estamos fazendo um nariz estranho aqui, ó. Já era narizinho de bonequinha, hein, ó. Acabou. Estamos fazendo loucuras aqui, ó. Nariz de bruxa. Gente, parece nem eu, né? Dá pra puxar um pedinho, eu acho. Isso, tá deixando aí pra frente, né? É, tampou. Gente, que horror, que medo. Pelo amor de Deus. Olha isso. Esse rosto aqui não é meu, isso aqui é duro. Duro também. Você põe a mão, não é meu. O olho, ó. Vamos ver. Ai, não dá pra partir. É que rolou. A organização facial ficou ótima. E aí, Vi. Tá difícil aí? Não tô aguentando. É, ela vai ficando mais igualzinha da foto do filme, tá vendo? Não fica dura a foto e fica softizada. Que casca ela faz com o olho? Ó, eu acho que isso aí seria o ideal. Tá bom. Eu tenho, cadê o livro preto? Já tá na mão aqui. Vamos passar, acho. Ô, Sil, pega a frente. Deixa eu fazer só algumas fotos, só pra gente guardar, assim, as poses dois aí. Isso aí, primeiro corpo, né? Não tem muita coisa. Não tem muita coisa. Não tem muita coisa. Não tem muita coisa. Tá. Deixa um pouquinho mais no outro lado. Que horror. Usa takes, né? Não fica assim o tempo todo, né? Como ela tá falando. Agora eu vou fazer... Ai! Um vídeo desarrumando. Só que assim, não vai dar pra tirar tudo aqui, né? Vai ter coisa que vai sair só no banho. Mas eu vou tentar só mostrar o basiquinho aqui, tá? Beleza. Então, bora. Beleza. Peguei um... Não, calma aí. Calma aí. Vou começar pela lente. Gente, a lente tá até azul. Tô muito cansada. Tô fazendo assuntos aqui. Nem jantei. E eu tô grávida. Deveria ter jantado. Vocês não concordam? Uma irresponsável isso que eu sou. Bom, como vocês podem ver, esse nariz não é meu. Ó, ó. E amacei o nariz. Aqui também não é meu, ó. Vamos puxar o nariz e ver o que acontece? Nossa! Ai, gente. Ai, gente. Nossa, que cheirinho bom. Ai. Deixa eu tirar isso aqui. Calma aí. Amor, o que você tá achando? Tá achando maravilhoso. Gente, que mal... Ela colocou isso aí com o que o cheiro aí? Látex. Ah, o cheiro que você não gosta. Não, mas é que a massa tem o cheiro de tutti-frutti. O látex que parece carniça. Então, ele mesmo que eu não gosto. Você sentiu o cheiro. E a princesa tá aqui. Que é assim, hein? Ah, tá arrancando todos os meus pelos. Gente. Ai, amor. Eu vou aguentar. Tô chorando. Olha a preta aqui, ó. Olha o que é o tanto de massa que tinha na bochecha. Olha o tanto de massa. Ai, amor. Tá doendo muito. Tá doendo? E agora? Dói mesmo. Passei mal também. Tá cheirando. Ai, amor. E agora? Não, amor. Vai colocando... É esse negocinho aí, ó. Isso. E aí vai soltando. Porque o látex, ele fica molinho. Ajuda aí, amor. Tô ajudando, ué. Vem aqui. Não, não, coloca num cantinho assim, ó. Aparece aqui pras pessoas. Fala que você tá... Ai, o que você tá achando? Coloca aqui, ó. Faz assim, ó. Ó. Pera. Não, você tá tirando já. Pra não machucar você assim, ó. Vai fazendo assim, ó. Ó. Isso aí, ela vai saindo, ó. Quem que inventou isso aqui? Gente, ano passado as minhas produções de Halloween foram tão mais de boa. É, você vai fazer colocando... Não, amor. Você tem que colocar, olha aqui. Olha o que você tá fazendo. Você tem que colocar aqui, ó. Onde tá a cola que ela solta, ela vai solar. Por cima não vai adiantar nada. E coloca mesmo. Não economiza, não. Ele é blogueiro, vocês tão vendo, né? Maquiador. Vai. Ele... Onde? Onde? E... Vem, vem Vem, você levou Ó, gente, como tá aqui Vocês tão vendo? O resto agora é banho Não tem muito o que eu fazer, entendeu? Não tem muito o que eu fazer Poxa, não queria tomar banho Pra ninguém vender Tô acabando, amor Tá, amor, você vai estar comigo Vai vir com o beijo, com o beijo Tá Você tá muito olhando pra mim, vida Você tá, você obedece muito O que eu disse Sabia que você Pronto, gente Tchau Deixa eu tirar isso aqui Tchau 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 Tchau